e fala aí pessoal hora que mostrar pra vocês aqui pessoal tava roçando aqui passando aqui essa iambu que a gente conhece como ela lambu o nome dela é iambu e aí ela voou dali e entrou naquela moitinha ali e eu vi que ela entrou que não teve saída para ela ali né se ela sair isso eu ia ver eu parei o trator e eu digo rapaz vou pegar ela com a mão nunca peguei nunca fiz isso minha vida pegar um trem que tá com toda a saúde e eu vou pegar ela vou tentar eu coloquei o celular aqui mas acho que não deu pra pegar a filmagem depois vou dar uma olhada se deu pra pegar eu tô pegando ela então baixei as duas mãos em cima dela na moita e peguei o tanque é linda pessoal é uma maravilha né pra mim foi muito emocionante eu pegar uma lambozinha dessa aqui coisa mais linda pessoal a gente dá vontade até de criar ela é muito linda é coisa linda coisa da natureza né maravilha de deus mas tá aqui eu queria mostrar pra vocês aqui a natureza não tem coisa mais linda observando aqui as lados do trator pessoal aqui se eu folgar um pouquinho a mão o papo dela tá cheio se eu folgar de um pouco a mão vai embora pessoal é muito linda essa aqui é a lambozinha do pé vermelho ó bichinho não machuca não só pra mostrar que a lindeza não se machuca tá querendo machucar pessoal segurado aqui ela vai se machucar olha o tanque é linda pessoal tá cor mais linda então é isso ai meu povão tô aqui hoje na linda aqui roçando aqui peguei essa lambozinha aqui ó do pé vermelho aqui é linda a gente dá vontade nem de soltar mais mas tem que soltar ela pra natureza é muito linda ai coisa fofa eu nunca tinha pegado uma bichinha dessa aqui na mão soltar ela agora vou mostrar pra vocês tem vontade de ficar com ela pensa na bichinha da carne boa quando era menino eu matei muito pra comer só que hoje pessoal me dá pena matar esse bichinho ela tem a vidinha dela ai na natureza voar cantar então vou filmar aqui pessoal vou mostrar pra vocês aqui a soltura aqui da iambu mas bora agora nas ultimas imagens dela ai talvez nunca mais pega valeu pessoal se inscreva no canal ai do jovem dias deixa o seu like ai positivo eu vou embora pra minha natureza tchau tchau ela ta assustada vou soltar a bichinha agora valeu pessoal a gente se vê no próximo vídeo pessoal vou soltar a lambozinha agora aqui ó agora ta liberada agora ta liberada ta liberada pela voar mas ela não sabe ainda que ta liberada agora bichinha vai agora bichinha vai coisa boa vem na natureza você pega as imagens dela aqui voando vai embora vai olha aqui ó bonitinha não ta doente pessoal peguei porque a bicha tava escondida ali na moita mas ta boa a bicha ta com saúde porque ela não sabe ainda que ta solta ela ta assustada ela nunca viu isso ai vai embora vai embora vai embora agora vai embora agora vai embora agora vai embora vai embora vai embora ela pegou confiança comigo sabe que eu não vou matar ela ela tá linda acho que ela entrou bem aqui ó acho que ela entrou bem aqui ó quando ela ta choca pessoal ela não voa pra longe olha aqui ela aqui eu acho que ela até choca ela comia bobinha ó vou soltar ela aqui vai embora vai olha a carreira agora voou pessoal agora voou pessoal ela orgul bunha acho que ela ainda eu acho que você está je weapons